Fala rapaziada, beleza? Mais um cliente conquistado aí pela GP, esse cliente aperriou, viu? Esse cliente aperriou há alguns dias aí, mas graças a Deus a GP conseguiu fazer o serviço dele aqui. Um carro é um Prisma 2019 com 7.500 km rodado. Só tem essa quilometragem toda porque eu demorei realmente em vir fazer esse serviço aí. Ele já entrou em contato acho que uns 20 dias, quase um mês aí. Ele vinha tentando e a gente conseguiu hoje arrumar um tempo para poder fazer essa instalação dele. Produto instalado em 10 minutos. Esse produto é o mini bloqueador digital GP Plus com imobilizador, tá? E cadeado eletrônico no próprio equipamento. Esse equipamento ele custa 220 reais e ele tem uma eficiência muito legal, simples, fácil e prático de se usar. Você pode se aproximar do veículo, ele vai reconhecer e vai utilizar normalmente. Caso você se afaste do veículo, o ladrão leve, o veículo vai bloquear automaticamente, tá? Central é a menor do mercado e o sensor de imobilizador 100% digital anti-clonagem, pessoal. Então após a instalação a gente fez o acabamento aqui, a instalação ficou bem simples, legal. 10, 15 minutinhos eu fiz essa instalação, sem a perda da garantia do carro, que é zero quilômetro. E o cliente acompanhou tudo aqui, já fizemos aqui alguns testes, expliquei o funcionamento para ele. E ele vai dar aí um pequeno depoimentozinho aí do que ele achou do produto, se é simples, se é fácil. E ele vai também depois mandar para o meu WhatsApp, ele vai ficar me devendo um vídeo sozinho. Com certeza. Falando o que foi que ele achou da funcionalidade aí do produto, sem eu estar aqui paparicando ele aí, para ele falar coisas boas aqui no vídeo. Ele vai mandar para o meu WhatsApp, o meu depoimento sobre o vídeo, sobre o produto, foi isso, isso e isso. Está ali o garotão dele ali, quer sair no vídeo também. Dá um joinha aí. Amém. É o GP, é o garotão dele que acompanha nossos vídeos aí. E aí pessoal, ele vai estar fazendo esse vídeo aí, para mandar para mim pelo WhatsApp, eu vou colocar aí no canal, para que vocês vejam a sinceridade dos clientes após o uso do nosso produto. Beleza? Beleza, meu. A gente pode confiar no produto do Leo, que é certo mesmo, confiável e muito bom o produto. Gostei e está aprovado. É isso aí rapaziada, não sou eu que estou dizendo, é o proprietário. Ele nem ganhou desconto para dizer isso. Beleza, pessoal. Um abraço aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, dê um joinha, fortaleça nosso canal para que a gente possa estar sempre interagindo com vocês, que buscam segurança para os veículos aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Um joinha. Aí. É Léo GP, ó. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.